Porque este debate é realmente muito importante e é essencial porque falamos de representatividade e falamos de diversidade, por isso é belíssimo ouvirmos tantas pronúncias diferentes neste debate e deixem-me trazer também a minha pronúncia amarantina a ele e com esta pronúncia amarantina falar-vos um bocado do que é ser amarantino, porque nós temos uma grande dificuldade que é a dificuldade de identificação. Nós pertencemos ao distrito do Porto, mas fazemos fronteira com o distrito de Braga e com o distrito de Vila Real. Não pertencemos à área metropolitana do Porto, não somos do Douro Litoral, mas também não somos propriamente minhotos. Se calhar quem melhor nos descreveu foi Miguel de Unamuno, quando referindo-se ao grandíssimo Teixeira de Pascoais, dizia que era mais ibérico que celta, mais transmontano do que minhoto. E se calhar tinha razão, mas há uma enormíssima diferença. É que enquanto um amarantino vota para o distrito do Porto, e o meu voto contou, e dos outros amarantinos, para eleger representantes de oito partidos que aqui estão hoje nesta Câmara, um representante ou um eleitor do distrito de Braga, nosso vizinho, vai ter a lista de opções mais limitada, e muito mais limitada ainda está o número de opções viáveis de um eleitor da vizinha Vila Real e ainda mais de um eleitor de Bragança. É caso para dizer que para lá do Marão não mandam, os que lá estão, mandam aqueles que não querem o círculo de compensação nacional. Portanto, a minha pergunta, deputado Paulo Pisco, é efetivamente esta. Se o Partido Socialista, com o PSD e parece também com o Chega, ao continuar a bloquear a possibilidade de um círculo de compensação nacional, não está a dizer a essas pessoas que está confortável com um país em que dois sistemas convivem, em que alguns eleitores por terem nascido, por exemplo, em Amarante, podem votar e eleger representantes de oito partidos, os outros que nasceram do lado de lá da montanha têm a sua lista de opções muito mais limitada. Muito obrigado.